Então bora lá rapaziada, que hoje eu vou estar mostrando pra vocês a melhor addon de Ben 10 clássico para Minecraft Sim, Rajinx, essa addon aqui é uma addon literalmente do Ben 10 clássico, mas ela já é uma das melhores, tipo, mano, ela é muito, muito top, cara Cara, só de estar aqui eu já percebi que ela é muito monstro Ai, ai, ai Então, rapaziada, essa addon aqui é a addon do hippie, eu não sei se lançou, pra ser bem sincero Mas ele mandou e falou, Crazy, grava aí, eu falei, então beleza, eu vou gravar, então estamos gravando E assim, Rajinx, nessa addon aqui tem os 10 addons, os primeiros do Ben 10, tá ligado? A gente pode fazer o que? Testar os poderes dessa addon tirando um PVP, o que você acha? Como ia testar de outro jeito, né, mano? É, é verdade, e aqui tá o placar, ó, quem fizer 5 pontos primeiro vence, só faltou as alavanca ali Mas beleza, ô, Rajinx, coloca as alavanca aí, enquanto eu vou mostrando aqui um negocinho pra vocês, galera Essa addon aqui ainda tá na beta, galera, tanto que se você fazer uma crafting table, não tem como você craftar o Omnitrix Eu não sei se tem como você pegar no survival, pra ser bem sincero, como eu ainda tô na beta, eu não vou saber te dizer Mas é isso, mano, a gente pode testar e jogar pra vocês gostarem da addon E se vocês gostarem, deixa o like, lembrando que o criador tá aí no comentário fixado Vamos começar então, Rajinx? É só boa, né? Ó, pra você virar o alien, ó, botão direito, tá ligado? E vai apertando... Que isso, ele já entrou em metamorfose, cara Mano, eu vou virar o primeiro alien que o Ben se transformou Olha como a metamorfose é muito da hora, galera Toma, calma E aí, Rajinx, eu estou pronto com o nosso... Você tá te perdendo, né? Quatro braços! Pô, da hora, Rajinx Mano, eu acho que você ganha, mas aí... Vai, muito bonito, mano Tá, bora, bora Um, dois, três Nossa, o chamei grandão, hein? Valendo! Toma! Nossa, que isso? Dá dano? Beleza Nossa, dá um dano no cabelo e na minha vida, mano Eu tava vendo só a animação e já... Toma! Nossa, é seu poder, eu acho que é esse Beleza, você dá dano Toma, aqui outro Ai E pisão de fogo! Nossa Será que você vai? Será que você vai? Não, não vou nessa, não vou nessa Não vai nessa? Quatro braços é tanque, né, mano? Então você vai nessa daqui, ó Toma Ai, caraca, não chega perto Ainda não? Caraca, mano Bem Agora dá porrada Toma Dá porrada, não solta a hora de ir na porrada com o quatro braços Sai Toma Nossa, na porrada o quatro braços é forte, mas Deus chama, galera 1x0 para Crazy 1007 Nossa, não tem nem os placar aqui, mas beleza 1x0 para Crazy 1007, Rajinx Ah, mano, só a primeira, porque eu vou ganhar as próximas Relaxa Ô, é da hora Então, galera, e também como essa daqui é uma Adam do clássico Não tem o controle mestre ainda Então eu não consigo me destransformar na hora que eu quiser Só quando a bateria acabar Mas aqui a gente tá no Minecraft Então eu posso fazer esse comandinho aqui, ó Barra, Scarboard Players Remove Coloca meu nick, bateria Eu tiro 30 Aí então vai ter menos 30 de bateria Vou tirando E me destransformei E pra adicionar a bateria do mesmo jeito Vai Scarboard Player Só que aí eu coloco a DD Meu nick, bateria E 200 Agora eu e o Rajinx Estamos com 100% de bateria Vamos aí pro segundo PP, Rajinx Pronto, agora você pode se transformar Meu parceiro E falando em se transformar, cara Eu já vou, mano Com o meu alien favorito, véi Beleza? Já olhando Tô animado pra ver os pontos Diamante Uh, eu vou nesse aqui, tá? Eu sei que vou perder Eu acho que vou perder, na real, mano Calma, calma Calma que eu tô ansioso Olha que bonitinho você mudando de alien, cara Tá, eu vou nesse, mano Uh, aquático Ah, isso não tem a metamorfose ainda É, o diamante também não tem Ainda não é todos os aliens que tem a metamorfose Mas o diamante Caraca, ele é muito grande, véi Então vai 1, 2, 3 Valendo Toma O que é isso? Nossa, que da hora, cara Da hora, mas não acertou, não Não, você errou, eu acho E você tá na água? Achei que você tá na água Não, tô Cara, será que você tem poder na água? Toma Acho que esse aqui eu tenho que ficar segurando Ó Nossa, o que que eu fiz? Esse segurando Nossa, na água você é melhor? Hum, que da hora Caraca, que da hora Que da hora Que da hora, mas Aham, mas eu vou flotar aí de poder Toma, toma, toma Não tem como eu sair, seu pedido Ih, ninguém mandou você colocar o aquático Mano E aí, você tá com quanto de vida? Mano, 20 20? Ah, então eu vou deixar você sair Você, gente, boa Agora, 19 Aí, sai Saiu? Vai aqui em cima, ó Já vai sair no Já vem tomando Toma, pisão de diamante Nossa, agora eu entendo Te congelei? Agora você se tornou esse pisão aí E na mão, e na mão Nossa Nossa Precisa nem responder, né, mano Diamante apeludo Ai, diamante apelão Tá, foi mal, galera Eu tava com vontade de fazer isso, mano Borra, Jinx 2x0 pra mim, cara Será que eu vou fazer o terceiro ponto? Não, que eu vou ganhar Agora fica tranquilo Agora eu vou testar um bom bem forte Já que você vai testar um bem forte Eu quero testar um Cara Hum, eu passei do que eu queria testar Não, passei não Toma Ai, é bug Eu queria me transformar no ultra-team Eu virei o aquático Tem bug Sério? Aham Caraca Ai, da hora, hein Oi, você tá na metamorfose? Eu tô na metamorfose, mano Caraca, que da hora Eu queria estar vendo essa metamorfose Uuuuh, XLR8 Nossa Caraca, olha isso Quando você corre até desce o negócio, mano Não, mas olha ele, mano Muito lindo, mano Tá bem realista, cara Ele tá mexendo O capacete fechando Aham Nota 10, nota 10 Não, galera Esse XLR8 merece muito o seu like E a sua inscrição, mano Porque tá incrível, né, Radinho? Ah, merece o comentário também, mano Porque tá louco É, mano Então vai, ó 1, 2, 3 Valendo Vou ter que tentar Nossa, não vai dar, não Nossa, não vai dar Nossa, olha o meu poder, mano E a porrada? A minha porrada é boa? Crazy, olha a minha porrada, mano Nossa Você viu, com o meu braço do rato Aham Tô ligado E aí, minha porrada é boa? Mano, cocôzinha Cocôzinha? Aham, um dano por tapa A sua porrada também é ruim, mano Mas o seu, é, o seu poder é apelão Nossa, eu vou acertar Eu sou muito rápido É, toma, toma Caraca Caraca, deixa eu... Uuuuh Vamos Boa, 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 raio Você mereceu esse ponto Se bem, né, que foi porque meu Omnitrix bubou Mas tá bom Ponto do Raidinx, hein, mano Ô, só agora que eu percebi O quê? Trocou de cor, hein O azul é meu, hein, safado Ah, você quer que eu fique com o vermelho embaixo, então? Não, não Agora tá ótimo já Agora já tá ótimo já Nada disso Toma aí Ah, agora trocou, né Agora o vermelho é minha cor, malandro Mas beleza Agora eu vou tentar pegar o alien que eu queria, mano Beleza Ultra T Ah, não Por quê? Ah, mano É o Ultra T, vamos ver Ih, eu acho que tá bugado Ah, então se tá bugado Não vamos usar ele, não Vamos usar outro, então Tá Então já que tá bugado Cara, eu vou tentar ganhar de você Usando um alien que não enxerga Mas Pesta Ó, a mertamorfose Fica uma bolota Fica, fica Olha isso Que insano Nossa, a animação do Bessa tá linda Tá linda, tá linda Na minha cabeça A história começou com Mano, eu justo falei, mano Caraca Qual é essa metamorfose, mano Ih, eu enxergo Eu enxergo Eu enxergo Não, não É vindo verde É vindo verde, eu acho Ah, tá vindo verde Eu não tô deixando Deixa eu ver Crazy, eu vou no que você já pegou, hein, mano Quero ver Diamante Diamante Mano, muito da hora Evitar a voz do diamante, né Ih, eu já não tô enxergando mais nada, mano Ai, é chato Os caras se divertindo em me torno a herói Vai Um, dois, três Valendo Cara, eu já nem enxergo Eu não sei Uou E aí, meu dano Cara, você me tacou pra água, Crazy Cara, eu não vou na água Porque eu não enxergo, né Então eu vou deixar você subir Deixa eu subir, mano Que é melhor que eu subir O que você fala Subindo aí já Tô chegando já Demorou Tô só te esperando aqui, meu amigo Sério? Toma aí já Nossa, já chegou me atacando Eu não enxergo, mano Toma aí Toma, deu dano Nossa, já caí Nossa, o diamante é muito forte, mano O diamante é muito forte Eu não enxergo Caraca Pra que apelar, Raijinx? Ah, mas se eu for ele Eu tenho que matar também, né Beleza, meu mano Um raio Tá dois a dois? É, isso Dois a dois Calma aí, já vou colocar meu ponto aqui Coloquei Dois a dois Então, beleza Então vamos pra mais uma rodada Cara, eu vou tentar pegar um alien Que ninguém pegou ainda, tá ligado? E que eu gosto particularmente muito dele Eu quero ver se você vai pegar O que eu tô pensando em pegar também É esse daqui, ó Insectoide Deixa eu ver Ó, massa cinzenta Da hora Nossa, Cris Olha que bonitinho Massa cinzenta Tá Ih, mas ele tá com bug ainda Mas ele não manda ainda, ó Ah, é verdade Ele anda duro, mano Mas aqui tá de boa Vamos aí, então? Me ferrei Ó, um, dois, três Ih, ó o meu voo Ih, ó o meu voo Eu não tenho nem poder, mano Toma Eu não tenho nem poder, Cris Mas será que eu sou forte? Mano Um tapa, mano Um dano em tapa É, você também, velho Mas é muito difícil te acertar, mano Nossa, é mais difícil te acertar, mano É, é difícil te acertar Calma, calma Tô com doze de vida, mano Beleza, tô com quinze Nossa Que poder foi esse? Você tirou minha vida toda Eu tava errando, então Acertei Ai, ai, mano Raio, três pontos Nossa, eu coloquei o ponto errado Mais três pontos para Crazy 1007 E beleza Vamos pra mais uma rodada Mano, não poderia faltar, né? Não poderia faltar Eu vou de quatro braços Eu vou de quatro braços Então ele é? É Ó a metamorfose Do quatro braços Que insano Toma Toma Ah Será que eu chamo a ganha do quatro braços? Toma Acho que não vi no teu, mano Quando você ativou ele Olha o meu voo, mano Eu vi, eu vi o voo Ele é massa É muito massa, velho É, mano Mano, galera Qual a nota vocês dão pra essa? Mano, pra mim já é dez, cara Pra mim já é dez Nem lançou, nem TenCraft Mas pra mim é dez E pra você, Radix? Pra mim é mil, mano Muito louco É dez mil, é dez mil É, então Aí, Radix, tá pronto? Tô mais que pronto Já toma Então vai Um, dois, três Ah, já que você já tá atacando Vamos lá Ó a bola caindo Toma Beleza Cadê você? Eu tô parado, mano Toma Toma Ai, eu vou chamar de dano, hein Então, mas literalmente Foi o mesmo PVP que eu fiz com você, mano Eu fui de quatro Toma Eu tinha de quatro braços E você foi de chama E na mão Da porrada da dano? Ai, tá E credo de mil e sete, mano Sai daqui Toma Ah, cinco de vida, parceiro Cinco de vida, mano Mano, mais um ponto Eu sou o vencedor, hein, Radix? Caramba, mano Mais um pontinho Agora sobrou os bons pra mim Só sobrou os bons Só sobrou só os bons? Só os bons Bom, já que é só os bons, cara Eu quero pegar um que todo mundo gosta, mano Eu quero o B, mano XLR8 Ó a metamorfose, mano É muito massa, velho Você já foi Eu tô com medo de lutar com ele, mas bora Cadê? Qual? Esse também tem metamorfose, mano Tem mesmo? O besta? É o besta, mano Ah, eu acho que você vai perder com o besta, hein, mano Será? Eu acho que sim E aí, vamos aí? Ó, ó, ó Ó, até o grito do besta Eu ouvi, você ouviu? Você ouviu? Ah, tá Vai, Radix Ó, um, dois, três Vai, lindo Bom, isso é roubado, né? Mano Não sei, cara Eu tô tentando te achar, mano Você tá tentando te achar? Eu me pedido, mano Você não tá vivendo, não? Eu vou me defender, mano Eu vou tentar Você tá indo pra muito longe Nem eu sei onde você tá Toma Ai, caraca, você... Ah, eu vou rir já Eu fiquei aqui de longe E você tava indo pro lado totalmente O oposto, cara Mano, mas é totalmente ruim ver isso aqui, mano Seguir a atrapalhar Eu gosto muito do brilho, tá, mano? Mas, incrivelmente, não sei como o Bengali usa ele em qualquer luta, mano Mano, é por conta que ele sente pelo faro, né, véi? É, mas no Minecraft, tudo em cheio Nos jogos é difícil, só o besta Caraca, mano Raio, gostei dessa rada, hein, mano? Loucura, mano Mano, muito da hora Mas, bom, rapaziada Essa foi aqui a Adam Nova Adam de Ben 10 Ela, mano, tem condição de ser uma das melhores Sério, o Hippie, ele é incrível nas Adam Já pensou uma dessa Com, tipo, Supremacia Alienígena e Força Alienígena? Tipo, a próxima PD já ia ser Força Alienígena? Imagina todos os homens fixos essa Adam Nossa, que loucura, mano Não, ia ficar isso, mano Mas, bom, rapaziada Lembrando, vamos encher o saco do Hippie Pra ele atualizar Fala, Hippie, lança Força Alienígena Pra todos nós que tá jogando Força Alienígena Bom, rapaziada Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até agora E até o próximo vídeo É nóis